Preparado! Rebonda munição! Testa um agente das forças aliadas. Você derrubou o desativador. Testa um agente acrílico. Testa um agente de raiz. Testa um agente de segurança. Equipe aliada volta em combate. Proteja as bombas. Os inimigos localizaram uma bomba planejada em cima de apoio. Não deixam isso, cabrones! Rebonda o carregador cheio! Só mais 10 segundos. Mas olha só o que faz! Completam 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para a ação hostil. Rebonda os carregadores. Rebonda os carregadores! Rebonda os carregadores! Cadê a porra dos vagabundos? Na moral, acharam que eu consegui se esconder de mim? Você entrou numa zona em meio controlada. Saia agora mesmo. Eles te avisaram. Estimando mais um pain com o o fonte. Estimando mais uma bomba. Ouça? Estimando mais um perigo. Estimando mais um caíram. Estimando mais um porra dos vagabundos. Se continuar nessa rádio, os inimigos detectarão. Para na missão. Aliados eliminados. Para na missão. 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 de uma missão. Comprindo as danse. Para na missão. Para na missão. Jáou a missão. Chega! Devemos voltar. Obrigado por isso. est revenu. Para na missão. Lesão começa. lacr柑ria. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.